Como é que a hipnose consegue trazer uma lembrança que a pessoa já esqueceu, algo que eu tenho esquecido? Como que a hipnose vai buscar e traz isso? Porque você não sabe do que se trata e mesmo assim consegue trazer. Exatamente. O que que traz, como que chama esse processo que busca as memórias? Esse processo nós chamamos ele de regressão. Não sei se vocês ouviram falar, o processo de regressão. Como que a gente faz um processo desse? Por exemplo, eu tenho que entender, ver o que que o meu cliente está sofrendo emocionalmente. Então se ele chega dentro da clínica, pra mim, sentindo muita tristeza ou sentindo muita ansiedade, o que que eu faço? Eu coloco ele em estado de hipnose, elevo aquela emoção que ele está sentindo. Então, por exemplo, se ele chega triste, a clínica, ele está com muita tristeza, está chorando, eu coloco ele em transe. Eu aumento aquela tristeza que ele está sentindo e eu sugestiono a mente dele a trazer a primeira vez que ele sentiu aquilo. Então, mesmo que eu saiba de toda a história dele, eu nunca vou sugestionar a mente dele que me traga aquilo que ele me contou. Porque aí eu vou estar induzindo algo ou talvez criando uma memória falsa. E não é isso que eu quero. Eu quero que a mente dele traga exatamente o que ela quiser, que é responsável por aquele problema. Então, quando eu faço uma regressão, eu aumento aquela emoção que ela está sentindo ruim e sugestiono que, assim que eu tocar na testa, a mente vai me trazer a primeira vez que sentiu. Cara, às vezes a pessoa vai direto pra uma vida em tutelina. Ela já vai direto pra um problema lá no útero. Ou vai pra um outro momento da vida, qualquer idade da vida. Mas é a mente mesmo que traz aquilo. Por muitas vezes, vem a lembrança, o que está acontecendo com a emoção e algumas vezes vem só a emoção. Independentemente, se vem a lembrança ou se vem só a emoção, é tratável da mesma maneira. O importante é mudar aquilo que ela está sentindo. Realmente se ressignificar, dissociar aquela emoção daquilo que está trazendo, aquele gatilho que faz ela se sentir mal.